Salve família, começando mais um vídeo no meu canal Família, hoje eu tô aqui no lago da house Os moleque tá ali, ó Os inquilinos Que vão vir aqui também, família Se eu ir lá pegar a vara, que nós vai pescar Família, a gente tá Vendo que aqui tem muito peixe, mano Só que nós não conseguimos pegar nenhum, mano Então hoje eu vou ensinar os moleque a pescar Vou pegar vários peixes Aqui, chú, quero ver não Se eu não pegar um Não me chama o Matheus, chú Na hora que eles trazer a vara, nós já caçamos Minhoca, né, pegamos minhoca lá, né Foi lá no lago de baixo, pegar minhoca Na beira do lago, né, nós achou Muita, e mano, só marcha Quero ver lá, os bichos Pegando a vara Então esquece, família E gente, mano, você tá perguntando muito De eu e a Jéssica, eu ainda Vou fazer um vídeo, família, querendo voltar Com ela, vamos ver qual que vai ser a reação dela Família, isso daí é porque você está muito Ansioso, né, família Então, só bora e marcha, né, família Do jeito que vocês gostam Mas agora lá, ó, os moleques já tá vindo Daquele jeito Dá uma pescadinha, né, felas Já que não Os caras não tá pescando nem nada Desde ontem de ontem já Os caras foram pescar, não pegou nada Agora é minha vez Eu vou dar uma pescadinha aqui Vamos ver se eu vou pegar alguma coisa Daqui a pouco nós vamos lá pra house, família Porque o pessoal tá tudo lá Mas agora nós vamos pescar Agora a gente tem que pescar Esperar os moleques chegarem, filho E marcha Aí, ó, família, os caras já chegando aí Olha os pescadores, filho Você é louco? Se esquece Olha a minha vara aqui, ó Essa daqui é a braba Molinetovski Ah Nossa, o cara arrebentou o molinete Nossa, não tem nem anzol Ah, não Pega aí, ó O quê? Anzol Calma aí, pega aí Nossa, parça Vocês tão muito ano Molinete Família, eu vou arrumar aqui a vara, mano Pra nós dar uma pescada Olha o outro Já quase peguei um macaco Mano, eu vou arrumar a vara aqui Que os caras deixaram o molinete Todo arrebentado, mano Tanto arregaçado Tá jogando minhoca, filho? Não, tá jogando minhoca Mano, vai jogando um pouco mais longe ali, ó Pra frente, ó Isso aí, filho Olha lá Ainda já joga aqui Os peixes já vai vindo como? Lá do meio pra cá, filho Daquele modelo, filho Daquele jeitão Então eu vou arrumar aqui, filho Olha a família Tão pescando aqui ainda Já mudamos de local Olha aí, ó O segundo do pai Olha o segundo do pai Isso daqui veio com força, hein? Olha o segundo do pai Eu peguei dois Esse cara não pegou nada, filho Dois peixinhos pequenininhos Família, tá louco Uma felicidade Eu peguei um peixinho Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele Nossa, agora vou ter que tirar esse... Mano, nem comeu nada Tadinho Agora... Vou tirar ele aqui, família Já joga lá pra rosa Mas aqui tá muito frio Tá ventando demais Tirei o peixinho Vamos botar de novo Vamos jogar ele lá na água Eu odeio pele de peixe, mano Não consigo pegar nele Odeio Ah, vou deixar ele aqui Não quero saber Eu odeio pegar em peixe Sou pescador raro Eu peço, mas não pego no peixe Pega, peraí Não é pega Esquece Olha, família O terceiro do pai O Zoro não pegou nada Tá aqui injuriado, filho Olha a pescarinha dele É porque o meu Zoro é pequenininho Nossa, o meu tá aqui, filho Triste, ó Esquece, família Já é o terceiro, filho Só mais Vou tirar ele aqui de novo agora Família O Zoro não pegou nada Já chegamos aqui na house Ele não pegou nada Peguei quatro peixes pequenos Desse tamanzinho assim Um menor que o outro Ou um maior que o outro Não sei, né? Bora, bora, bora Não ia abraçar Parece que ela Não, abaixa esses braços Vai Não, vai É assim que eu sei Vai, vai, Zé Um, um Não, eu vou contar a merda Eu já falei que eu vou contar Ele vai contar Ele vai contar Vamos Vamos Dê Ludmilla Confia no pai Confia no pai Que você vai brilhar Da frente Olha, já passou o batom, ó Eita Preparou a voz Vai Toda hora tem outra câmera aqui É Vai Vai Não, meu Deus Vai Eu vou contar, vai 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 Vai, galera Esse beijo vai saindo Esse beijo triplo Meu Deus do céu Vai, Ludmilla Vai, Ludmilla Vai, vai, Ludmilla Não tem como Então, você vai cortar a boca Vou contar Você vai ficar assim mesmo Pra cima de mim Eu não vou contar Ludmilla Como você vai contar, então? Vai lá Você começou a beijar É o serinho Ô, ô, ô Pinguei de sabonete Vem logo aqui Pra dar um beijo no cara aqui Pinguei de sabonete Ô, meu Deus Pinguei de sabonete Vem logo Eu vou contar Eu não vou não, tá doido É o dois Então, vocês duas Meu Deus do céu Mas que vídeo mais longo da história, família Claro, Ludmilla Não tem como é fácil Essas meninas dão muito trabalho, mano Vai Eita Veja Vai, vai, vai Eita, pô Você viu Fazer compras com as delas fora, filho Batalho, tio Pronto, é isso Vai, vai O selinho, vai O selinho Eee Agora é outra Desencantou Agora vai ser certo Mentira Agora vai ser certo Eita Vai pagar um meca o beijo dela Aí, ó Tá vendo assim até ela quer Ó Vai, vamos aí Você vai ir mesmo, meca? Não, vou dar o Animal Mas você quer ir? Mano Não vai dar essa cara, né Vai, eu tô com fome Tô zoando Não vou mais não, filho Amor Eu não quero ir Tá com vontade de comer meca? Tá? Não Tô com vontade de dar o Seu bó Vai, você quer que eu te levo lá? Amor 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 Eu tô com fome Mas eu já quero dormir Ah, mas eu tô com fome Você tá me amando Aí, família Neguei que ia no meca pra ela Ela ficou bravão, não Amor Eu tô triste Não vou parar de comer Porque eu falo que não ia mais Eu vou Vamos Não vou parar de fazer de besta Ah Não foi besta Hein? Vamos ir no meca? Eu vou ser um bó Vamos Deixou com vontade de dois dias Dois dias Mas hoje não é vai Vamos lá, então Se eu levantar Você fala que não vai mais Hoje eu vou nunca mais Eu vou quebrar os seus arcos Tô brincando Eu não vou não Você vai Tô brincando É só pro vlog É só Ai Ai, vai me agredir Não vou não Então nunca mais Eu fui Não vou Não sei nada Vamos logo Vai, vamos Ai, ai Meu pé Meu pé Ai, ai É isso, amiga Eu vou ter que ir lá no nec com ela Eu neguei Que não ia pro nec com ela, parce Ela ficou aqui Toda se caminhando Ai, vai, merda, Joroto Vai procurar alguma coisa pra você fazer Vou dar brava aí, filhos Quê? Agora eu vou ter que levar ela lá, filhos Senão, ó Isso daí vai dar caganeira É igual criança Vai dar caganeira, né? Vou dar um soco na sua cara Por quê? Por quê? Por quê? Ai, ai, família Vou ter que ir lá Tava já prestes a dormir aqui Já, mas eu vou ter... Mentiroso, nove horas da noite Você dorme três horas da manhã Que mentira Tem que ir lá Vai levar essa mina aí Que tá enchendo Essa mina aí? Essa mina aí? Essa mina aqui, família Essa mina aqui Você tá falando comigo? Essa mina aqui Tá virando doidona Doidona Então, marcha, família Aí, família Já tamo aqui no MEC Cheguei aqui E tive que trazer, né? É, porque você Se você não trouxesse Eu ia aprontar com você E de matricada Eu ia fazer você se arrepender Isso aí, família Ela deu o papo, hein? Isso aí, louco Mano, tive que trazer ela aqui Porque ela ficou chorando, família Chegou a chorar, não é verdade? Né? Ó, o carro vai Lógico, má vontade Mó fome E eu também não tô afim De comer comida Luciana chegou a chorar Tadinha E eu tive que trazer ela aqui Família, não dá Não dá? Não dá Nunca mais Porque eu tô te pedindo Pra você me trazer Aqui no MEC Faz uns três dias já Uns três dias Você não... Não é fácil Aí... Ela tá implorando, família Pra me trazer ela aqui Aí eu tive que trazer, né? Você não é o salvador Do mundo Que tá fazendo isso Não, você tá fazendo o MEC Com sua obrigação Ai... Então é uma coisa Você não merece o MEC Não É o MEC Com sua obrigação Eu acho que eu não devia Ter trazido, não, hein? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Mas eu acho também Que você não deveria ter trazido Aí a gente não é assim Aí, família Já compramos o MEC A menina tá contente agora Presta atenção, hein? A menina tá contente A gente parar Você grava, cara Olha o tanto de carro aqui O que que tem, pai? É o Toxtor Green, filho? Não confia mesmo, hein? Mas se um dia sair um vídeo no meu canal Bate meu carro É porque eu tô gravando e dirigindo Agora aqui eu vou ter que parar de gravar Senão a polícia vai me pegar Fala aí Para no lugar pra comer, cara Vou parar? Então para de gravar A gente tá metendo louco O nenê Tá lindo agora O que você quer? O que você quer? O que você quer? Oxi Quero nada Então por que você me elogiou? Porque você tá bonita agora Comendo Tô muito bonita Comendo o seu MEC Fala logo aí o que você quer Não, tô te elogiando Você tá bonita aí Comendo o MEC Tô comendo o meu aqui Eu gosto de colocar Batata no lanche Quem não faz isso? Duvido Eu faço isso Porque eu sou foda, né? Esquece Os dois juntos Fica muito Gostoso Mano A pessoa tá com vontade Como que ela tá com vontade É muito bom Tive que levar Trazê-la aqui mesmo Porque você é louco Ela ia ficar como lá? Aguada Aguada Ó O dela grandão Nossa Você veio com força, hein? Você é louco Topster Vou comer o meu, filho Esquece É isso, família Espero que vocês tenham gostado Do vlog, família Pesadão aí Do jeito que vocês gostam, família Já tô aqui na house Já é outro dia Ontem a gente chegou aqui na house Já fomos direto a dormir Tava muito cansado E é isso, família Se vocês gostaram Já deixa o like aí no vídeo, mano Que, mano É muito importante Pra mim Eu sei que vocês estão gostando Do conteúdo E também quem não for inscrito, família Já se inscreve aí no canal, filho Não perdeu nenhum vídeo O que é que é só Conteúdo top, família É nóis Tamo junto Fui